Shalom irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, acredito que todos estão sabendo o que aconteceu agora há pouco, o presidente Trump sofre um atentado e nós entendemos que isso está além de algo que está relacionado com a política. Todos sabem que o presidente Trump, ele crê no Eterno, ele crê em Deus e ele faz questão de deixar isso bem claro e evidente. Inclusive, o Trump em alguns momentos, ele exalta mais a Deus do que muitos líderes religiosos por aí. Em uma de suas entrevistas que ele deu, em um de seus discursos, ele falou que toda pessoa que crê em Deus, que é servo de Deus, tem que ter uma Bíblia em casa. isso é muito importante vindo de um líder mundial como ele, né irmãos? Em outra oportunidade, também ele disse que a América precisava voltar a orar e também disse que nós precisamos trazer a fé em Deus de volta para as nossas vidas. Olha só que coisa tremenda, né irmãos? Não é à toa que em Provérbios 29, 29 e 2 diz quando os justos governam, o povo se alegra. Todo mundo sabe também que o presidente Trump, ele ignorou alerta de líderes internacionais e anunciou o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel e ordenou a transferência da embaixada americana para Jerusalém. E isso, né, fez com que muitos outros países odiassem mais ainda odiassem mais ainda o Trump, né? Essa medida, ela rompe com a convenção internacional e coloca em risco o processo de paz no Oriente Médio e a estabilidade da região, ok? E o discurso do Trump, quando ele tomou essa atitude, foi o seguinte, ele disse Finalmente reconhecemos o óbvio. Jerusalém é a capital de Israel. É um reconhecimento da realidade. É o certo a se fazer e precisa ser feito. Trump ainda ordenou que o departamento de Estado começasse a transferência da missão diplomática americana para Jerusalém. Olha só que tremendo, irmãos. Uma coisa que poucos sabem é que Trump, depois dessa atitude, ele foi comparado ao rei Ciro. A comparação de Trump com o rei Ciro também estava na mente do primeiro ministro de Israel durante sua visita à Casa Branca, no início de março. A tradição judaica acredita que Deus usou o rei pagão Ciro para ajudar os judeus a retornarem à terra de Israel, de seu exílio na Babilônia, e reconstruí-lhe o segundo templo. Segundo a Crônicas, capítulo 36, versículo 23, descreve o seu papel. Isto é o que Ciro, rei da Pérsia, diz. O eterno, o Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e ele me designou para construir um templo para ele em Jerusalém, em Judá. Qualquer um dentro do seu povo pode subir e que o Senhor, o seu Deus, esteja com eles. Então, Trump com certeza foi usado pelo Eterno para tomar a atitude que tomou. E hoje o Eterno deu um grande livramento para ele. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa palavra foi dirigida pelo Eterno a Abraão, mas nós sabemos que ela serve para nós também. Aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. E hoje, Trump foi abençoado, aí nasceu de novo. Shalom, shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. E aí E aí E aí E aí E aí